A tarde eu chego Em casa cansada Recebo os carinhos Da mulher amada Meus filhos me abraçam Com lindo sorriso Meu lado tão honesto É o meu pai Onde eu descanso A mente cansada Temos outros problemas E temos na vida Que a gente precisa Enfrentar e sofrer Da luta cansada Que o Deus que nos traz Que nos vai vencer Onde eu te agradeço Não vai poderoso Por me dar na vida Quem eu tanto quis Hoje eu tenho paz E muita saúde E cloro ao Senhor Que a sorte não mude Na paz e na terra Sou um homem feliz Com tantos carinhos Que meu bem me faz Um lindo sorriso Da esposa querida Oh meu Deus do céu É o maior tesouro Da minha vida Da minha vida Obrigado.